Mais de 54% das mortes por infarto são causadas pelo estilo de vida sedentário. Pessoas que não fazem atividade física, pessoas que não praticam exercício físico. Esse é um dado alarmante. 70% da população brasileira é considerada absolutamente sedentária. E dos outros, os 30%, nem todos são ativos fisicamente. São pessoas que se movimentam mais do que sedentários. Mas não são todos que são regulares praticantes de exercício físico. Nós temos muito a crescer no nosso país. O exercício físico no Brasil, a prática de atividade física no Brasil, precisa crescer muito para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a condição da saúde das pessoas. Combater o sedentarismo é uma necessidade. Como é que você combate o sedentarismo? Primeira coisa, você pode caminhar na rua. Se você fizer 3, 4, 5, 6 vezes por dia, uma caminhada de 15, de 20 minutos para começar, você já deixa de ser sedentário. Se você vai à academia 2, 3, 4 vezes por semana, você não é mais um sedentário. Então, simples. Se você pegar a sua semana, que são 168 horas, e se você, dessas 168 horas, você praticar exercício, praticar atividade física, 3, pelo menos 3 horas dessas 168 horas, você já não é mais sedentário. E você já sai dessa margem de risco de pessoas para ter um problema cardíaco, que é muito grande no nosso país. Então, combater o sedentarismo não é uma coisa muito difícil. É óbvio que existem comportamentos que precisam ser modificados. E a dica que eu dou para vocês é que, principalmente para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio, que é irmão, é que esses hábitos, quanto mais cedo eles começarem, melhor. Existe uma coisa chamada comportamento do histórico pessoal. Ou seja, pessoas que praticam exercício físico, que praticaram exercício físico na sua infância, na adolescência, quando se tornam adultos, a tendência em serem ativos fisicamente, ela é muito maior. Então, vale a pena. Vale a pena a educação escolar, a educação física escolar ser realmente investida. Você que é pai, você que é mãe, você conhece a qualidade dos esportes que seu filho pratica? Você conhece a qualidade da educação física que seu filho faz na escola? Então, é importante, né? Muita gente tem o comportamento de fazer o quê? Arrumar um atestado médico, né? Para facilitar, não, meu filho não precisa fazer. Não, muito pelo contrário, é uma necessidade. É importante que as escolas cada vez mais melhorem a qualidade dessa educação física para que as pessoas adquiram esse hábito. E óbvio, quando a gente gosta de uma atividade que a gente faz na infância, a gente leva para frente, a gente leva para a nossa vida uma coisa positiva. Se você não gosta do professor, por exemplo, você vai levar uma coisa negativa. Se você gosta do professor, se aquela prática te traz lembranças positivas, isso vai te dar lembranças positivas, vai estimular você a praticar, nos dias de hoje, cada vez mais atividade física. O importante é a gente entender que sedentarismo é um grande mal. Sedentarismo é um grande problema e ele precisa ser combatido. Nós precisamos nos movimentar. E é importante que cada um de nós seja um estimulador, seja um motivador das pessoas que estão à nossa volta para que realmente se movimentem mais. Fazer exercício físico regular numa academia, por exemplo, é uma bela saída. Agora, se você não consegue, faça a sua atividade física. Procure trocar as suas atividades mais sedentárias por atividades que você faça movimento. Se você puder andar mais a pé, menos de carro. Se você puder subir mais escadas, melhor do que o elevador. Tudo que proporcionar você fazer mais movimento é muito melhor para o seu bem-estar. Se você puder subir mais escadas, melhor do que o elevador.